E o presidente do Detran, delegado Valdir, está aqui com a gente no estúdio. Boa noite, obrigado por ter vindo mais uma vez. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nayara e todos que nos assistem. Então, uma campanha super pertinente, né? Essa coisa da violência no trânsito no Brasil é uma tragédia permanente e que praticamente não muda, né? Os números caíram de uns 10 anos para cá, mas ainda é uma tragédia. Não tem sentido 35 mil pessoas no Brasil morrerem em acidentes de trânsito. Eu fico muito preocupado. Eu fui delegado de trânsito por muito tempo. E há muito tempo eu tenho acompanhado a impunidade em relação aos crimes de trânsito. E eu vi os números ali, 1.500, acho que o ano passado chegou a quase 1.700 pessoas. São 1.700 famílias que choraram a perda de seu filho. É, a gente tem que pensar que é um irmão, que é uma tia, que é o seu pai, é sua mãe, é seu filho, né? Não é alguém que você não conhece, não sabe quem é. E eu sempre comentava, Carlos Nayara, qual mãe que chora mais? A mãe que perde o filho por disparo de arma de fogo ou a mãe que perde o filho vítima de um acidente quando o motorista embriagado mata? As duas mães sofrem. Mas a mãe que perde o filho assassinado por um motorista embriagado ou em alta velocidade, ela sabe que vai ter impunidade, a pena é pequena. Então fica, e nós estamos vendo, né? O ano passado foram, a média é 1.500 por ano, mas o ano passado foram 1.700 famílias. 200 a mais. E aí, fora isso, Carlos Nayara, você que está nos assistindo, os hospitais estão abarrotados. Dá um pulo no CRER, dá um pulo nos hospitais de urgência, converse com os médicos que atendem os plantões. Então tem um custo muito caro. E depois também tem muitas pessoas afastadas da Previdência Social. Quantas pessoas estão paraplégicas, tetraplégicas nesse momento, nos assistindo em casa. Isso traz um gasto muito grande, um desgaste para a família. Então o Detran faz uma campanha para tocar o coração do nosso povo de Goiás, para que a gente tire o pé do acelerador, para que a campanha vira, vira, virou. Você vira um copo de cachaça, você vira e vira o copo da água, mas não dirija. Essa campanha ganhou uma repercussão nacional. A gente queria entender melhor a ideia dela, até porque quando muita gente que viu ali, eu achava que realmente esse acidente tinha acabado de acontecer antes de olhar a placa. São carros que se envolveram em acidentes, deram perda total e muita gente perdeu a vida dentro desses veículos. Muita gente perdeu. Importante que ela deu uma repercussão nacional, viralizou nas redes sociais. Muitos tiktokers foram lá na frente mostrando a importância. E o Detran, inicialmente era uma campanha só sobre álcool, vira, virou. E aí a agência foi lá, vamos fazer a campanha, mostrou os cartazes, mas vira, virou o quê? Vai virar o copo. Mas o que mais? Vamos virar o carro também. E aí a gente decidiu virar o carro, eu fui nos locais, achei assim um pouquinho muito leve, falei assim, vamos apertar o trem aí. A gente pegou e jogou um pouquinho, não é sangue não, viu pessoal? É tinta vermelha que a gente colocou lá, mas aquele choque da tinta vermelha impressiona. É o convencimento pelo choque mesmo. É isso que a gente pega, as maiores campanhas publicitárias fora do Brasil, eu viajo muito, eu acompanho muito isso, tem que chocar. Porque todo dia o goianiense vê um acidente na rua com morte, porque aqui vira muito carro, em Goiás. Infelizmente nós somos considerados um dos piores motoristas do Brasil, vira muito. Então a gente falou assim, olha, tem que fazer algo mais grave do que apenas virou. E aí termina a campanha agora do vira, virou, já vem uma campanha da velocidade, e a gente percebendo que o cidadão gostou da campanha, a gente vai colocar mais pimenta. Agora, delegado Valdir, muitos desses acidentes são provocados por conta da combinação álcool e volante. A gente, mesmo com a lei endurecida, as pessoas insistem em cometer essa infração. Além disso, além da campanha, durante esse período de carnaval, vai ser intensificado, por exemplo, as blitzes, a balada responsável, que o povo tanto cobre, e as pessoas continuam saindo dos bares, embriagados e pegando o volante. A balada responsável vai ser intensificada. Vocês viram, mostraram a matéria da Polícia Rodoviária, mais cedo no programa, nas blitzes de moto. Amanhã a gente vai lançar uma campanha em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Então vamos intensificar o trabalho. A intenção não é multar, a intenção é a campanha educar, fiscalizar, fazer as mudanças necessárias para que as pessoas não morram. Mas para isso, eu digo sempre, você que vai viajar agora para o carnaval, acelerador é semelhante à pistola. À pistola você puxa um gatilho. No carro você acelera. Quanto mais você acelera, mais próximo você está da morte de um acidente. É nítida, é estatística essa relação do carnaval com mortes no trânsito? Ela de fato aumenta? É mais, por exemplo, do que na semana do Natal, da Semana Santa? É um período onde os órgãos policiais que tentam proteger a vida, que é um trabalho para proteger a vida, onde aumenta o número de acidentes. Aumenta o número de acidentes e aumenta o número de mortes. É um período crítico para nós que somos das forças de segurança e de fiscalização. É um período que a gente tem que tomar todo o cuidado, porque é um período onde as pessoas consomem. A gente tem que acrescentar que acabou, está voltando agora a dengue, que está voltando a Covid, mas é um carnaval onde você já vê muita gente em São Paulo, Rio de Janeiro, nos bloquinhos. Então as pessoas saíram de casa. Outro agravante, a chuva, a chuva, né? Até pilotos de Fórmula 1 morrem em acidentes com água. Imagine o motorista comum do dia a dia. É, o carnaval esse ano está mais cedo e coincidiu com essa chuvarada. Aliás, neste momento está chovendo demais aqui em Goiânia. A chuva complica muito a situação. O senhor acha que a legislação ainda é muito frouxa com quem comete crime de trânsito? Eu estava deputado federal quando a gente conseguiu agravar a pena, mas eu acho que é insuficiente. Eu acho também a pena, a multa pelo motorista que bebe embriagado também é uma mixaria. 3 mil reais. Está fazendo pós-segur o bolso do motorista. Tem que ser prisão para tolerância zero? O senhor acredita nisso? Eu acho que mais do que prisão, é a gente mexer para o motorista que bebe e dirige, a gente tem que mexer no bolso. Eu acho que a gente tem que caminhar para confisco do veículo. Eu, o Detran Goiás, fez um pedido ao Senatran para triplicar o valor da multa. 3 mil, acho que o 9 mil vai ajudar. Presidente, muito obrigado pela sua vinda aqui. Uma boa noite para o senhor. Eu espero um dia, um sonho, que a gente volta do carnaval e diga, carnaval sem nenhum acidente, sem nenhuma morte. Teria um sonho. Obrigada, presidente. Um abraço. Um abraço.